Brasil aonde nasci, país por quem dou a vida A maior felicidade é ser desta terra querida Brasil só de gente forte, país onde existe a paz Não tem brigas e nem guerra, lugar por ti sou capaz Brasil, ô terra querida Brasil, ô terra amada Brasil, ô terra ordeira Brasil, terra abençoada Este Brasil tão grande Aonde se tem mais amor Brasil, terra tão nobre Aqui não guardamos rancor Com a vida por ti, repito Sem querer sequer recompensa Falo agora sem medo de nada E não deixo que a ti faça ofensa Brasil, ô terra querida Brasil, ô terra amada Brasil, ô terra ordeira Brasil, terra abençoada Brasil,itsu, ô terra amada Brasil de grande futuro, é o que todos te esperam, é um solo rico e fecundo, a riqueza ainda impera, vamos lutar com coragem, ao Brasil muito devemos, ajudemos o nosso governo, de mãos dadas assim venceremos. Brasil, oh terra querida, Brasil, oh terra amada, Brasil, oh terra ordeira, Brasil, terra abençoada.